Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem ao Dia do Exército, entrega de medalhas tiradentes ao general do Exército José Eduardo Pereira, comandante militar do Leste, ao general de Brigada Sérgio Borges Bedeiros da Silva, chefe do Estado Maior do Comando Militar do Leste, ao coronel de Engenharia José Fernandes Figueiras Filho, chefe do Estado Maior da 12ª Região Militar. Solicito ao cerimonial que conduza, na verdade já estamos aqui, pedir por favor aqui uma salva de palmas para os nossos homenageados. Convido a deputada Alana Passos para estar conosco aqui, também o deputado Samuel Malafaia, o major Brigadeiro do A, José Madureira Júnior, seja bem-vindo, meu irmão, vice-almirante Eduardo Machado Vasque, comandante do 1º Distrito Naval. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional executado pela banda de música do 1º Batalhão de Guardas, sob a regência do subtenente Fábio. Agradecemos desde já a todos os integrantes da banda por habilitarem essa cerimônia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto